O meu coração Não cura essa paixão Você está tão vivo em mim Tantas noites sem fim Insônias desse amor Saiba não te tirei de mim Sentir O meu mundo não tem sol É só escuridão No meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Me anjos É pra arrochar Marcelo Produções O meu coração Não cura essa paixão Você está tão vivo em mim Tantas noites sem fim Insônias desse amor Ainda não te tirei De mim Sentir O meu mundo não tem sol É só escuridão No meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Sentir Sentir O meu mundo não tem sol É só escuridão É só escuridão Olha onde a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje tu é Hoje tu é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto E o fone do sucesso É o 75 9 9 8 30 70 45 Ou 75 9 9 8 8 1 16 8 5 Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Comigo Eu te amo Eu te amo Tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica amor Aqui comigo Eu te amo Tanto É só seguir Compartilhar Arroba Neanjos Oficial Quero arrancar você daqui Pela milésima vez Que coisa é essa Que coisa é essa Que vai e vem É isso que é o amor Um pobre coração Que insiste em quem errou Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa Que vai e vem É isso que é o amor É isso que é o amor O pobre coração Que insiste em quem errou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere E joga fora Quem só te quer também Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere E joga fora Quem só te quer também Nem anjos Nem anjos É pra achar Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa Que vai e vem É isso que é o amor Pobre coração Pobre coração Que insiste em quem errou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere E joga fora Quem só te quer também Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere E joga fora Quem só te quer também Que sentimento é esse Mais uma vez O frio te invade Você ligando E implorando E tem saudades Pedindo pra me encontrar O combinado Não era isso Era só uma noite Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível esse amor Eu te avisei Não te enganei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei Eu nunca te enganei E os seus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não me culpe Não posso te assumir De anjos É pra cantar E encantar Marcelo Produções Mais uma vez Mais uma vez O frio te invade Você ligando Você ligando E implorando E tem saudades Pedindo pra me encontrar O combinado Não era Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível É impossível Esse amor Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os seus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Eu te quero Mas tem que ser assim Me perdoe Não posso te assumir Só você Pra dar A minha vida Direção O tom A cor Me fez voltar a ver A luz Estrela No deserto A me guiar Farol No mar Da incerteza Um dia Um adeus Eu indo embora Quanta Quanta loucura Por tão pouca abertura Agora entendo Que andei perdida O que é que eu faço Pra você me Perdoar Perdoar Ah, que bom Seria Se eu pudesse Te abraçar Beijar Sentir Sentir Como a primeira vez Te dá O carinho Que você merece ter Eu sei Te amo Como ninguém Jamar Como ninguém Jamais 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 Como eu Eu Só você Pra dar A minha vida A direção O tom A cor Me fez Voltar A ver A luz Estrela No deserto A me guiar Farol No mar Da incerteza Um dia Um adeus Eu Indo Embora Quanta Loucura Por Tão pouca Aventura Agora Entendo Que andei perdida O que é que eu faço Pra você Me perdoar Ah Que bom Seria Se eu pudesse Te abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dar O carinho Que você Merece ter Eu sei Te amar Como Ninguém mais Ninguém mais Como Ninguém Jamais Te amou Ninguém Jamais Te amou Te amou Ninguém mais Como Ninguém Jamais Te amou Ninguém Jamais Te amou Como eu, né, anjos É pra roxar, bingo sozinho